A glória que Deus tem nos dado no Brasil, do novo presidente, e continuamos orando, né irmãos? Com a nossa fé, com a nossa ação de graça no Senhor, por Deus ter colocado o seu servo ali, né irmão? Muitas pessoas falaram, não, nós não vamos votar porque não é crente, não é isso, não é aquilo. Ele não é um pastor, ele é um político, não é irmãos? Então tem muita diferença, pastor é para pastorear a igreja e política é para entrar na política, para defender o país, para ajudar o país. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero dizer um alô, irmãos, infelizmente aqui eu não tenho os dois computadores que era para mim poder ver o nome de vocês, não tem como eu ver aqui no YouTube. Mas eu louvo o Senhor porque eu estou vendo que já tem muita gente aqui no YouTube, eu estou esperando muito mais ainda, porque hoje nós temos uma mensagem, irmão, de poder, uma mensagem de glória, uma mensagem de graça para a sua vida. Vai ser uma mensagem mesmo poderosa que você precisa de ouvir e eu já ouvi porque passo o dia todinho na Bíblia estudando, irmãos. Irmãos, vocês, olha, eu digo para vocês, eu fico de desde ontem à noite até a madrugada lendo a palavra de Deus e vou deitar, durmo um pouquinho, levanto e fico o dia inteiro na palavra de Deus, estudando, vai aqui, vai acolá. Eu só me levanto na hora de lavar o cabelo, de tomar um banho para me arrumar, para sair para cá, para professar a palavra de Deus. Com todo amor, com todo carinho para vocês, irmãos, porque vocês merecem. Aleluia, glória a Deus. Todos os meus amados irmãos, irmãos hispanos, Deus lhe abendiga em nome de Jesus, uma bendição muito grande de la parte de Jesus. Estamos aqui para proclamar a palavra de Deus, a tua vida, a sua vida de tu hijo, a tua casa, a tua igreja. Que Deus lhe abendiga em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. All people that speak in English, my brothers, my beloved brothers, my beloved sisters, God bless you. Jesus is good, Jesus is awesome, there is no other than Jesus, only Jesus in our lives, aleluia. And we know that Jesus is coming very soon, that's why, beloved, we are here to praise and to preach the word of God, because He is coming back very soon. So we have to be prepared to the rapture of the church. Aleluia, God bless you. Deus abençoe, meus irmãos. Meus amados irmãos, nós estamos felizes porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Vocês sabem que eu passei uma semana toda enferma, é com o meu olho, já disse para os irmãos, ainda está muito feio, mas já está melhor, graças a Deus. Não estou enxergando quase nada porque incha muito, mas eu estou aqui para proclamar a palavra de Deus. Eu disse, não Jesus, nada nos impede de nós falarmos o amor de Deus. Então, irmãos, nós iremos orar ao Senhor nesta hora e já entrar na palavra de Deus, para nós não perdermos tempo, sem mais perca de tempo, nós iremos entrar na palavra de Deus, porque é isso que nós precisamos. Irmãos, que mensagem, ô glória, glória a Jesus. Que mensagem de Deus que Deus tem para nós hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, Senhor. Como tu és maravilhoso, Senhor, como a tua palavra é boa. Ô, Jesus, como tu és grande, Senhor, não há um Deus como tu és, não há obra como as tuas, Senhor. Ó, Jesus, eis-nos aqui, Senhor, para proclamar a tua mensagem, Senhor. Jesus querido, eu te peço nesta noite, nesta tarde ou nesta manhã, independentemente da hora que esse programa chegar à casa de nossos amados irmãos, Senhor, que a tua bênção, que cântico de cião chegue, Senhor, trazendo as boas novas de alegria, as boas novas de paz, Senhor, em cada vida, em cada coração, em cada alma. Ô, aleluia, Jesus. E se houver algum demônio, Senhor, encostado por aqui, por perto, a cerca de 15 quilômetros, de 5 quilômetros, Senhor, que ele seja queimado, que ele seja desfeito pelo poder do seu sangue, porque se ele não sair, Senhor, ele será queimado pelo poder do sangue de Jesus. Deus, aleluia, Senhor, me usa mais uma vez para proclamar a tua palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o nosso canal está progredindo, o nosso canal, meus amados irmãos, está crescendo, o nosso canal já atingiu os nossos 30 milhões de pessoas, já tem 30 mil e 100, ok, irmãos? Louvado seja Deus, irmã Ana Jair, glória a Jesus, manei a Ariadne, Deus a bendiga, ó, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus, aleluia. Então, o nosso canal está indo, irmãos, de vento em poupa para a glória de Deus, aleluia. Pessoas sendo transformadas. A semana passada eu recebi um testemunho de uma pessoa que foi, é curada, irmãos. Recebi também o testemunho de uma outra pessoa que recebeu Jesus e que quer prosseguir na obra do Senhor. Eu fico contente, irmãos, quando eu recebo esses testemunhos, porque nós estamos vendo que Jesus está trabalhando. recebi muitos testemunhos de muitas pessoas, irmãos, que foram abençoadas, pessoas que foram abençoadas com causas na justiça. Meus amados irmãos, é muita bênção de Deus. É muita bênção de Deus. E só vai sair desse canal hoje aqui, que não quer assistir, irmãos, quem não quer a promessa de Deus. Mas aqueles que querem a promessa de Deus hoje, eu vou falar sobre isso. Aqueles que querem a promessa de Deus, você não quer virar as costas para a promessa de Deus, você vai ficar ligadinho aqui até o fim desse programa. Deixando o seu like, já chega deixando o seu like aí, já chega deixando o seu comentário. E olha, irmãos, porque às vezes nós temos mil, irmão Júlio, Deus lhe abençoe, meu amado. Nós às vezes temos mil, dois mil, três mil, eu tenho vídeo até com vinte e poucos mil pessoas, irmãos. E às vezes só mil likes, mil e quinhentos likes. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos dizer para o YouTube que nós estamos aqui com toda garra, com todo poder, que nós estamos aqui para professar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E já vamos começar, irmãos, não é? Vamos começar aqui. O título da nossa mensagem é Sua promessa é maior do que a sua dor. Irmão Nilson Nogueira, seja bem-vindo, amado. A sua promessa é maior do que a sua dor. Oh, aleluia. Irmãos, que maravilha que nós tivemos essa semana. A promessa de Deus, que Deus teve na vida de Bolsonaro, foi maior do que a dor dele, que ele passou. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite, meu amado irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Obrigada, irmãos, pelo versículo bíblico. Ok? Glória a Deus. Meus amados irmãos, A promessa, a nossa promessa é maior do que a nossa dor. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Nos diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, Ziclag, Ziclag, irmãos, é uma cidade, Já os havia, os amalequitas, invadido o sul, E Ziclag tinham ferido a Ziclag, E tinham queimado a fogo, E tinham queimado a fogo as suas casas. Verso 2. E levaram cativos as mulheres, Todos os que estavam nela, Tanto pequenos como grandes, A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo, E foram o seu caminho. Verso 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, E eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, Ok? Suas mulheres, seus filhos, E suas filhas tinham os levados cativos. Verso 4. Então, Davi e o seu povo, Que? Se achavam com ele, Alcançaram, Quer dizer, Alçaram a sua voz. Mão borde faria, Deus abençoe, Meu amado irmão. Glória a Jesus, Prazer em revelo, amado. Eles alçaram a sua voz, E choraram. Até que neles, Não houve mais forças para chorar. Verso 5. Também as duas mulheres de Davi Foram levadas cativas. A Inoã, A Gisraelita, E Abigail, A mulher de Nabal, O carmelita. Verso 6. E Davi muito se angustiou, Porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um, Por causa dos seus filhos, Das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 17 ao 19. Pra nós entendermos, irmãos, A conclusão dessa mensagem. Irmãos, essa mensagem é lindíssima. Por favor, Começa a fazer os compartilhamentos. Joga essa mensagem pra onde você quiser jogar. Envie pra onde você quiser enviar. Porque é uma mensagem poderosa de Deus pra mim e pra você. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Versículos 17 ao 19. Pra nós entendermos a conclusão. Vamos ler. E feriu, 17. E feriu os Davi desde o capúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, Se não só quatrocentos moços que montados sobre canelos fugiram. Verso 18. E assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as duas mulheres salvou Davi. Verso 19. E ninguém faltou desde o menor até o maior. E até os filhos e suas filhas também. Desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. O que que Davi tornou a trazer, irmã Neide? Tudo. Meus amados irmãos do YouTube. Sobre tudo, você que está desistindo, saindo do programa, você está desistindo da promessa que Deus tem para você. Porque se você soubesse quanto que é poderosa essa mensagem, você ficava aí pra você ouvir essa promessa para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Davi recuperou o quê? Tudo que havia perdido. Ele recuperou o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Se você não sabe, Ramachuri canta Lamanayas. Se você não sabe, Deus vai retornar tudo de volta para o nosso Brasil. Tudo que o diabo roubou. Tudo que Satanás tomou. Tudo que Satanás levou. Nem que ele não queira. Ele vai gritar. Ele vai gemer como aqueles porcos que deixaram aquele gadareno. Mas ele vai ter que trazer de volta o que ele tem roubado do povo brasileiro das nossas vidas. Oh, louvado seja Deus. Porque aqui Deus diz que Davi recebeu tudo de volta. Que os inimigos tinham levado. Louvado seja Deus. Você consegue dizer um amém aí onde você está? Por essa palavra tão maravilhosa que Deus tem nos dado. Eu te digo, nada se perderá. Aleluia. Amados, orando, ok? Orando, pensei. O que irei pregar nesta terça-feira? Porque quando eu chego aqui nesses estúdios, eu sinto a graça de Deus me incendiar neste lugar. Irmãos, é um privilégio estar nos estúdios aqui dos Estados Unidos, no local do governo que é dado a nós, de graça, para nós pregarmos a palavra de Deus para levar a vocês, povo brasileiro. É um privilégio muito grande para mim. Louvado seja Deus. Nós não merecemos. E eu disse, Senhor, o que eu vou pregar, Senhor? Eu disse, é, Senhor, o que eu vou pregar? Orando, em meio a uma hora de tantas dúvidas, indecisões, almejo por ver a promessa cumprida, etc. Então, esta mensagem, ela se aninhou dentro, aleluia, do meu coração, glória a Deus. E já vos falei dele antes, talvez você não lembra desta reflexão, mas lendo, ok, lendo, bisbilhotando a palavra de Deus, bisbilhotando o texto bíblico, o Espírito me trouxe algumas informações que ainda não tinha tido, elas vieram ao meu coração, sabe como? Como luzes de faróis que se acendem, trazendo esperança, aleluia. E eu quero compartilhar com você hoje, dizendo-vos que sua dor não é maior do que a sua promessa. Aleluia! A promessa que Deus tem feito para a sua vida, para a minha vida, para o Brasil, para os nossos irmãos do Brasil, é maior do que a nossa dor. Por tudo que você tem passado, por tudo que nós temos passado, mas a promessa de Deus, ela é maior do que a nossa dor. Aleluia! Ela é maior do que a nossa dor. Diga aí você onde você está. A minha promessa é maior do que a minha dor. Aleluia! Fala para você mesmo, aí onde você está. Já foi dito que não há um homem de Deus, ok, sem um grande trauma e toda promessa requer a disposição de passar por processos. Aleluia! Até que se chegue a concretização. Aleluia! Dela, os metais mais nobres e as joias mais raras. Aleluia! Elas estão gravadas em rochas, em rochas raras, glória a Jesus. Não estão na areia, não. As grandes dádivas de Deus para nós não estão em prateleiras também. Elas não estão em prateleiras, elas não estão em vitrines. Nós não encontramos elas em vitrines. Elas estão escondidas como tesouros. Aleluia! Que Deus quis reservar para nossas vidas. Entretanto, o que fazer? Aleluia! Quando a dor tira a nossa visão da nossa promessa. O que nós devemos fazer? O que fazer quando a luta e os compromissos já não permitem ver aquilo que é o nosso alvo? O nosso facho de luz. E de repente você perde a visão em função dos embates, das adversidades, das tribulações. Oh, Deus! A dor tem o poder de nos neutralizar. A dor tem o poder de nos paralisar. Assim como nós temos o poder de separá-lo. Se nós lermos Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 26 a 32. Aleluia! Nós perceberemos que a caminhada de Abraão começou antes mesmo de Deus falar com ele pessoalmente. Aleluia! E quem sabe a sua caminhada já começou até mesmo quando você não era crente ainda. Quando você estava no ventre da sua mãe. A sua jornada já tinha começado. A jornada da promessa de Deus para a sua vida. O texto diz para nós que Terá, pai de Abraão, ok? Versículo 11 e 26 de Gênesis. Viveu 70 anos e gerou a Abraão, a Naô e a Arã. Gênesis 11 e 26. E o verso 27 nos diz que estas são as gerações de Terá. Aleluia! Glória a Deus! Terá gerou a Abraão, a Naô e a Arã. Arã gerou a Ló. Versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Quer dizer, o filho morreu primeiro do que o pai. Na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Como eram os nomes dos filhos de Terá? Abraão, Naô, Arã e... O que mais, irmãos? Abraão, Naô e Arã. Grande este nome. Guarde este nome para você entender. Algo maravilhoso na qual nós vamos falar aqui nessa mensagem. Ô, glória a Jesus! Eu gosto de ver o YouTube assim, florido de gente. Vamos lá, irmãos. Vamos começar. Irmão Adelino, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Porque a promessa de Deus é para você. E essa promessa está aqui nessa mensagem hoje. Se você desligar, é porque você não quer a promessa de Deus. Amém? Então, guarde este nome para você entender algo. No versículo 28 nos diz que... Morreu Arã, estando seu pai ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Ou seja, o filho morreu antes do pai. Historicamente, Arã foi morto por quem? Por Nimrod. Ó, Deus, misericórdia. Nimrod era o idealizador, ok? E encabeçador da construção da torre de Babel. Era um homem chamado Nimrod, ok, irmãos? Ele foi o encabeçador da torre de Babel, da construção da torre de Babel. E a primeira personificação do diabo e do satanismo, ok, irmãos? E da idolatria na história da humanidade. Arã foi morto por Nimrod. Presta atenção. O diabo sempre vai querer te ferir. Ele sempre vai querer tirar o teu alvo na tua trajetória, na tua caminhada. Ó, Deus, fala nesta noite, Jesus. Versículo 28 nos diz que Abrão tomaram mulheres para si e o nome de suas mulheres eram... Uma era Sarai, no verso 29, e o nome da mulher de Naô era Milca, ok, irmãos e irmãos? Filha de Arã, Milca é a irmã de Ló. Aleluia, Félia Pereira, prazer ter você aqui conosco, meu amado irmão. Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, Naô era, como é que diz? E o nome da mulher de Naô era chamado Milca, filha de Arã. Milca é a irmã de Ló e se casa com quem? Com seu tio, Naô, ok? E também tem outra irmã chamada Iscar, ok? São duas filhas e um filho de Arã, ok? Morto, ok, irmãos? Por Nimrod, verso número 30, diz assim, Isarai era estéreo e não tinha filhos. Sabe o que eu acho mais... É curioso, irmãos, na trajetória dos homens de fé, vocês sabem o que é mais curioso na trajetória dos homens da fé? Todos eles tiveram que lidar com algum tipo de anseio e de problemas. A fé não anula, aleluia, a adversidade. Mas a fé capacita você para ir além, assaltar muralha. A fé te capacita para atravessar o deserto. Oh, aleluia, glória a Deus. A fé nos capacita a caminhar por sobre as águas como Pedro andou, louvado seja Deus. A fé te vê ainda aquilo que não é visível. Aquele que tem fé, ele crê no invisível como se já fosse visível, porque ele crê no Deus do invisível. Ele acredita como aquilo já existisse, ok, irmãos? Ele vê o invisível, porque não é visível a olhos humanos, mas te leva a contemplar a invisível, ok? Então, pratique fé, exerça fé, viva em fé, porque tudo que não é por fé, diz a Bíblia, que é pecado. Aleluia. Ai, 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 ai. Aí vem o versículo número 31 que diz, E tomou Terá, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, tomou Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Udos Caldeus para ir à terra de Canaã. Diga comigo, a terra de Canaã. É para a terra de Canaã que Deus quer nos levar. Aleluia. Vejam que quando saem para uma viagem, para uma trajetória de mudança, Abraão acompanha seu pai, e a Bíblia nos diz que eles chegaram à terra de Arã, louvado seja Deus, e ali habitaram. Escutem bem, meus amados e irmãos, como era o nome do filho de Terá, que foi morto por Nimrod? Arã, o mesmo nome da cidade. Verso 31 nos diz que eles chegam numa terra chamada Arã, e habitaram lá, ok? Habitaram lá. Verso 32 nos diz, E foram os dias de Terá, 205 anos. Era muito novinho, né irmão? 205 anos. E morreu Terá em Arã, ok? Em Arã. O nome do filho de Terá, do filho que foi Arã. E onde é a terra que Terá paralisou? Aonde foi, meus amados e irmãos? E morre também. Arã. Então preste atenção, a trajetória de Terá não era para estagnar, ou para parar ali, naquela terra de Arã. Ele não saiu de Udos Caldeus para ir a Arã, mas ele saiu de Udos Caldeus para ir a Nova Jerusalém, a Canaã prometida por Deus. E porque ele parou em Arã, seu filho Arã foi assassinado de maneiras violentas ali em Arã. Agora, ele chega em uma cidade chamada Arã e congela ali, estaciona ali, ok? Vitrifica, paralisa, ok? E não consegue caminhar em direção a Canaã. A dor de Terá, meus amados e irmãos. Imagine, o seu filho morrer ali, matado, assassinado. A dor de Terá o parou em Arã. Ele parou por causa da sua dor. E o matou. É por isso que Deus depois aparece a Abraão e diz, sai-te da tua parentela, ok? E vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é que é fé, irmãos. A promessa de Deus para a vida de Abraão. Sair da sua terra, sair da sua parentela, e ir para um lugar que Deus, na qual eu estava mostrando a ele. Deus aqui está dizendo, não fique parado onde a dor matou o seu pai. Ok? Amados, dor não pode matar você, porque tua promessa é maior do que a tua dor. Aleluia. A dor não pode te matar. Guarde na sua mente. Porque a promessa de Deus é maior do que a sua dor. Aleluia. Glória a Deus. Veja que Terá é paralisado pela espada, ok? Que o traspassou. A dor tem o poder de parar, mas você tem o poder de suplantá-la. Olhem a Bíblia. Está repleta de histórias, de heróis da fé, de histórias de homens de Deus, que viveram dores horrendas e passaram por elas, e produziram para Deus. Aleluia. E relembrando Lucas capítulo 1, versículo 18, 80, nos diz que o menino se fortalecia e se rebustecia em espírito. Aleluia. E esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. O deserto tem o propósito de matar você. Mas se você crer nas promessas de Deus e mamagari da Buqueque, nós iremos ser mais do que vencedores. O deserto não é para te matar. O deserto não é para te humilhar. Mas o deserto é para treinar você a se desenvolver. A tua resistência quando você passar pelo deserto e em lugares outros morriam. Você, como é que diz? Muitas vezes enlouquece ou você robustece, ok? Ou você se fortalece. Por quê? Porque sua promessa é maior do que a tua dor. Aqueles que estão saindo, não assistindo o programa, é porque eles estão deixando a promessa de Deus para trás. Deus hoje tem uma promessa para você. Irmão Jameson, cadê você? Eu vi que você já tinha chegado aí. Glória a Jesus. A tua dor, a tua dor não é maior do que a promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Porque se Deus te fez promessas, pode ter certeza que a promessa de Deus, se você andar nos planos do Senhor, vai se cumprir na tua vida, ok? A promessa de Deus é maior do que a tua dor. E uma das falhas que nós cometemos no exercício e prática da fé, ok? É linkar a promessa às circunstâncias. E isso não é bom, meus amados irmãos. Linkar as promessas de Deus nas circunstâncias. Então, quando as circunstâncias são contraditórias ou contrárias ou ainda adversas, nós deixamos de crer na promessa de Deus e passamos a dar ouvido e a crer nas adversidades. E nós temos que entender que o poder da promessa não está nas circunstâncias, mas naquele que nos fez a promessa, naquele que nos fortalece. E a Bíblia nos diz que fiel é aquele que prometeu. Mas voltando, irmãos, ao episódio de Davi, aleluia, ele traz para nós lições de como lidar com a dor, em meio a desafios, em meio a tantas coisas, em meio às circunstâncias que envolvem a promessa. A Bíblia nos mostra, no capítulo 29 de Samuel, que Davi está sendo perseguido por Saul. E nesta perseguição, Davi precisa sair dos termos de Israel. Ok, meus amados irmãos? E ele vai ao rei dos filisteus e diz ao rei dos filisteus, ele pede, irmã Marielle, ao rei dos filisteus, que ele queria guerrear, ok, irmãos? Ele queria guerrear para os filisteus. Olha, irmãos, que condições que Davi chegou. Ele agora vai guerrear para um exército inimigo. Meu Deus, misericórdia. Glória a Deus. Ele vai ao rei dos filisteus e pede ao rei dos filisteus morada. E o rei dos filisteus dá a Davi uma cidade chamada o quê? Chamada Ziclag. Ok? É uma cidade da Filisteia, do território da Filisteia, mas que está na fronteira sul de Judá com a terra dos filisteus. Agora, veja bem, Davi está sendo perseguido, aí ele vai para o rei e vai pedir ao rei dos filisteus um lugar para que ele pudesse morar com sua família. E Davi mora. Ele aceitou a proposta, irmão Jameson, I see you. Eu vejo você aí, glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos e irmãos, Davi vai morar onde? Em Ziclag, cidade do inimigo. Porque ficar no território de Israel não era seguro. Porém, a Bíblia diz que era uma guerra entre os filisteus e o povo de Deus, o povo de Israel. Capítulo 29. E esta guerra dos filisteus com Israel é o que culmina na morte de Jônatas e Saúl, seu pai. E como Davi, ok? E como Davi está vivendo de favor na terra dos filisteus, ele vai ao rei dos filisteus. Oh my God! This is bad. Esse é muito mal. Ele vai ao rei dos filisteus e se oferece ao rei dos filisteus para guerrear em favor dos exércitos dos filisteus. Olha, irmãos, como é que eu vou me aliar ao meu inimigo? Como? Mas Davi, porque estava vivendo de favor... Está vendo, irmãos? A gente não deve, irmãos, querer viver de favor. Porque se alguém te dá algum presente, te faz alguma coisa, você fica escravo daquele que te deu. Então, Davi aqui, ele se achava em uma obrigação de ir ao rei dos filisteus e guerrear em favor dos exércitos dos filisteus contra o seu próprio povo. A Bíblia diz, olha, a Bíblia diz que é um reino dividido contra si próprio, não prospera, mas ele se divide e cai. Aleluia! Paz, meu amado, Deus te abençoe. Glória a Jesus. E ali ele foi guerrear, ele que ele pediu para guerrear, ok? Na terra dos filisteus. E o rei dos filisteus, ele vai ao rei da filisteus e se oferece para guerrear em favor dos exércitos dos filisteus contra Israel. E o rei da filisteus concordou, Davi iria guerrear contra Israel, apoiando seus inimigos, meus amados irmãos, misericórdia, mais tradicionais. Só que quando esta informação chegou aos conselheiros do rei filisteu, os conselheiros disseram, Majestade, Davi não é homem para se confiar nesta batalha. Porque quando ele perceber que Israel está perdendo a guerra, seu sangue, seu patriotismo vai manifestar, rei, vai prevalecer. Aleluia! E no meio da guerra, Davi vai se virar contra nós e aí estaremos enfraquecidos. Manda Davi voltar para sua casa e vamos sem ele. E o rei dos filisteus ouviu o conselho e concordou e disse, não Davi, você não irá à guerra conosco, não. E aquilo foi livramento, irmãos, de Deus para com Davi. Deus preparou isso para ser um livramento de Deus para com Davi. Porque se Davi está na guerra, que matou Saúl, ficaria registrado na história que Davi matou Saúl para tomar o trono. Então, Deus tira Davi da batalha, preste atenção, aleluia, como Deus é bom. Preste atenção, Deus tira Davi da batalha e às vezes Deus tira você, meu amado irmão, de algumas situações que você gostaria de estar só para te livrar de uma marca, ok? Ruim! E Deus te dá o livramento, aleluia! Não reclame quando Deus mudar a tua rota, não reclame. Ou tome outra trajetória, ou até mesmo é destino. Quando Deus mudar, Deus não te permitir você ir onde você gostaria de ir, muito. Porque você agora é dominado por Deus, ok? Mas Deus vê o teu futuro e Ele sabe o lugar que Ele deve te levar. Aleluia! Glória a Deus! Você vê as imediações imediatas e Deus vê, está construindo a tua história por meio, por longo caminho. Aleluia! Louvado seja Deus! E longo prazo, aleluia, aleluia, Deus está construindo o teu caminho, Deus está construindo o teu destino, Deus está restaurando a tua promessa, porque a tua dor não é maior do que a tua promessa. Aleluia que Deus te fez, aleluia! Oh, glória a Deus! E Davi agora volta para casa com seus seiscentos homens, vejam bem irmãos, ele tinha seiscentos homens para guerrear contra a si próprio, contra o exército do Senhor, ok irmãos? Olha só, se você analisar o currículo de quem andava com Davi, irmãos, é um currículo muito louvável, o texto diz que eram homens, não é um currículo muito louvável, a Bíblia diz do texto que eles eram homens endividados, amargurados de espírito, ok? E é preciso enfrentar a dor e lidar, aleluia, glória a Deus! E lidar, irmãos, com as coisas que vêm ao nosso caminho. E a palavra de Deus diz que aqueles homens eram homens amargurados, eram homens endividados, ok? Que se ajuntaram a ele, eram camaradas que estão dispostos a qualquer coisa, inclusive a matar Saúl. E quando eles voltam para a casa de cima da montanha, eles veem uma fumaça. E agora aqui começa a grandeza desta remanais, o idecã talamanais, desta mensagem, aleluia! Eles veem uma fumaça muito forte e eles correm a Ziclag para ver o que havia acontecido e perceberam que as casas de Ziclag foram incendiadas, as posses das casas foram roubadas e os moradores, esposas e filhos não estavam mais ali. Oh, Deus misericordioso! Você já pensou o que é você morar numa cidade e você chegar naquela cidade? Você já não tem mais casa, você não tem mais filho, você não tem mais esposa, você não tem mais nada porque levaram tudo, te saquearam tudo. Oh, rabalamanais, o idecã talamanais. Eles viram de longe as fumaças subindo ao céu das casas que tinham sido incendiadas. Não haviam mortos no arraial, não, mas também não havia vivos. Todos haviam sido levados. O texto sagrado, a Bíblia sagrada nos diz que Davi e seus 600 homens entraram em desespero. E quem não entra, meus amados irmãos? Eles entraram em desespero, choraram. E o texto nos diz que eles choraram, 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 até que faltaram as suas forças. Quer dizer, eles choraram, 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 que quase desmaiaram. Ok, irmão? Nas traduções mais antigas nos diz que eles choraram até ao ponto de desmaiar, irmão José Herbert. Oh, Jesus! Ao ponto de desmaiar. Para você ter uma ideia, 200 homens ficaram, dos 600 homens. Não tiveram pernas para ir à guerra, porque o choro, ok, irmãos? O choro lhes gerou fraqueza física. Imagina que não é um choro qualquer, meus amados irmãos. Eles choraram de dentro da alma. Eles choraram de dentro do coração. Eles choraram, 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 choraram. Até que desmaiaram, diz a Bíblia. Não era um choro comum. Davi, a Bíblia diz que também ele chorou, chorou, chorou. Mas agora Davi vai nos ensinar aqui, irmãos, algumas coisas, ok? Porque a história que se sucede a eles, muitas vezes, se sucede a mim e a você também. Às vezes acontece a nós essas coisas, ok? Muitas vezes isso sucede a nós e é óbvio, em contextos de circunstâncias diferentes, mas vamos aprender a lidar com a nossa dor. Focando na promessa, aleluia, que Deus nos fez. Porque haja o que houver, a promessa quando Deus faz vai ser cumprida. Vocês não viram o que aconteceu com o Bolsonaro? Foi cortado, foi feito cirurgia, ficou no hospital doente, ficou lá todo imóvel. Mas Deus tinha a promessa de Deus para colocar ele no trono. E o diabo jamais iria impedir, porque a dor dele não foi maior do que a sua promessa, na qual ele tinha na sua vida, para receber de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Então é óbvio que nos contextos de circunstância é diferente, mas vamos aprender a lidar com a dor, focando na promessa. Portanto, não perca a visão da promessa de Deus. Portanto, iremos aprender seis lições nesse texto. Então, irmãos, que eu prometo aos irmãos que serei objetiva, muito clara, para explicar essas promessas para vocês. Mas nós vamos trabalhar em seis lições de como superar a dor. Aleluia. Como superar a dor. Glória a Deus. Para alcançar a promessa. Ok? E a primeira lição que nós vamos aprender aqui agora, dessa mensagem, aleluia, é que você e eu, nós precisamos aprender que para alcançar a promessa, em meio à dor, nós teremos que aprender a lidar com a nossa dor. Aleluia. Nós teremos que lidar com a dor. Versículo de número 3 e 4 diz que a cidade foi queimada, as mulheres e os filhos foram levados cativos, Davi e seus homens choraram ao ponto de desmaiarem. Amados, que tristeza maior que é esta. Levaram tudo de Davi, esposa, filhos, tudo, sua herança, sua família. Portanto, não dá para ignorar o que dói, meus amados irmãos. Não dá para fingir que não está doendo. A psicologia moderna nem nos orienta que você finge que não dói. Maquinar a dor. Não. Anular a dor. Não existe isso. O sofrimento, fingir que você não está sofrendo. Tem muita gente que está no maior sofrimento e diz, não, eu estou bem, não estou sofrendo. Ok? Que não está sendo provado. A tua dor não anula a tua provação. Aleluia. É preciso enfrentar a dor, glória a Deus, e lidar com ela. É preciso desenvolver a habilidade de trabalhar com a tua dor. E não fingir que ela não exista. Olha, no dia que Satanás chegou para Jesus e lhe disse, se tu és o filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pão. Jesus, ele não negou a sua fome. Ele nega a sugestão do diabo. Mas ele admite a fome. E ele disse, nem só de pão vive o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Negar a fome, meus amados irmãos, é maquinar, ok? Ou maquiar a necessidade, ok? E esta não é a orientação da Santa Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Você e eu precisamos entender que quando ignoramos a dor, na verdade, buscamos sob refúgio os mecanismos para medicá-la. É por isso que lá no mundo, lá fora, meus amados irmãos, lá fora no mundo, ok? As pessoas vão tentar tirar a dor na cachaça, no fumo, no roubo, em muitas outras coisas, tentando maquiar a dor, ok? Mas ninguém pode fingir quando está sentindo uma dor que não está doendo, irmãos. Não existe isso. Não tem como você fingir. Não existe como você fingir, de maneira alguma. Não tem como você fingir. Se está doendo, está doendo. Se dói muito, dói muito. Mas a tua dor não é maior do que a promessa que Deus tem prometido na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não adianta. E o povo queria enfiar o nariz nas fileiras. Muitas pessoas enfiam o nariz nas fileiras de drogas, nas bebidas, ok, irmãos? Para esquecer, medicar sua dor com bebidas, com fumo, com drogas. Oh, meus amados irmãos. E fingir que não está doendo, ok? Enterra dentro de casa, portas fechadas e alto se destrói para fingir que não está doendo. E quando passa a ressaca, a dor continua, porque aquilo não tirou a dor. A dor vai continuar, ok? A dor está lá e dói muito mais. E dói muito mais ainda. E não adianta fingir ou correr do problema, porque nós somos o problema. E onde nós formos, o problema está. Tentar fingir a dor é você perceber que depois de dias de maquiagem, de drogas, de sexo ilícito, de festas, de aventuras, de viagens, quando você voltar, você vai voltar de volta para a realidade. Oh, rabala manai, tu idecanta, lá manaias. Você verá que a dor continuará. E com mais intensidade, ela não pode ser maquiada. Você tem que lidar com ela. Haja o que houver. Você precisa trabalhar a dor que você está sentindo. E aí, desse caso, eu trarei uma tonelada de responsabilidade. Aleluia. Só existem duas formas de um cristão lidar com a dor. Quais são? Primeiro, Deus. Segundo, a igreja. Ok, meus amados e irmãos? Mergulhar em Deus, se entregar a Deus, conversar com Deus, ter intimidade com Deus, abrir o coração para Deus, rasgar sua alma perante Deus. Aleluia. Porque Deus não precisa que você finja nada. Porque Ele conhece tudo de você. É abrir o que Ele quer, que você abra o seu coração. Delate a sua alma e dizer, Senhor, estou aqui, chateado, estou sofrendo, estou amargurado, estou perdido. Irmã Ana Botelho, Deus te abençoe, minha irmã. Estou perdido, Senhor, no mundo, Senhor. Estou, como diziam os mais velhos, estou no mato sem cachorro, Senhor. Já não sei mais o que fazer, ok? Sem esperanças, chegue para Deus e conte o seu problema. Conte a Deus o seu problema e Ele o resolverá. E todas as lágrimas de seus olhos, Deus enxugará. Então, conte a Deus, conte a Deus o seu problema. Conte para Ele o que dói e onde dói, porque Ele entende sua dor, Ele entende você. Aleluia. E depois, irmãos, a outra segunda coisa é a igreja. Por que a igreja? Porque a igreja é lugar de cura. Lá vai uma tonelada de responsabilidade. Vamos ouvir agora. A igreja deve ser lugar de cura. E quando a igreja usa a espada para aumentar a ferida de quem já está ferido, de quem já está sofrendo, ela deixa de cumprir o papel de igreja e se torna apenas uma organização humana, pronta para destruir aqueles padrões. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor. Clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Untar o bálsamo e a ferida sarará. Protegem o pão, seu manto de amor. O pão partiremos sim. Descanso lhes dará e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Então, amados irmãos, a igreja do Senhor é para ser o hospital, para a cura daqueles que precisam ser curados. E quando ela usa a espada para aumentar a dor daquele que está sofrendo mais, ela se torna apenas uma organização, um clube humano, ok? Que é pronta para destruir mais e mais aqueles que não se parecem com seus padrões. Meu Jesus amado, afala, Senhor. A igreja falha muitas vezes na demonstração de apoio a quem está sofrendo. Oh, Deus eterno. E você tem que entender que hoje o amor de Deus é revelado ao mundo, através de Deus e da igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Se você não ama, você não pode ser igreja. Porque quem não ama não é igreja. A igreja é você. A igreja somos nós. Nós somos um corpo vivo que não podemos ser contaminados com bactérias, mas temos que estar imunes para levar algo saudável àqueles que necessitam da sua misericórdia, àqueles que necessitam da promessa de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E se você não ama, você não pode ser igreja. Porque quem está lidando com a dor precisa de seu suporte, precisa de seu apoio. Ele precisa do remédio, precisa ser cercado e protegido, porque está doendo e doendo muito. Aprenda a lidar com a dor. Aleluia. Se refugia em Deus e não se afaste da casa de Deus. Só porque está doendo, se revolta e diz, vou afastar do Evangelho. Olha, fugir da dor não dá certo. Fugir da dor não resolve o problema, ok? Nós temos que encarar e lidar com ela. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica o Senhor aí aonde você está, ok? Glória a Deus. Você fazer algo com sua dor é loucura, é gastar, há muitas pessoas dizem, você fazer algo com sua dor é loucura, é gostar de ser torturado. Não, 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 não é, meus amados. Mas é desenvolver a habilidade de lidar com aquilo que dói, para que não doa mais. Olha, preste atenção agora. A primeira chicotada faz um vínculo numa pessoa. A segunda chicotada, ela faz um corte. E a terceira chicotada, ela faz uma ferida. Mas, em algum momento, ok? Os tecidos, um dia, vão se regenerar. Louvado seja Deus. E a pele vai nascer o quê? Mais forte e mais grossa. E você vai ser preparado para o desafio, pelo próprio desafio. Louvado seja Deus o Santo do Senhor. Preste atenção. A dor te prepara para a dor, ok? Ela te fortalece para a própria dor. É aprender a lidar com ela. Vença seus medos. Aleluia. Vença seus medos. Tem pessoas que morrem de medo. Vença seus medos, porque Deus é contigo. Glória a Jesus. Segundo lugar, irmão. Segundo lugar, sua promessa é maior do que sua dor. Você tem que lidar com o povo. Você precisa lidar com pessoas de sua volta. Porque se está doendo, tem alguém que sabe que está doendo. E se você tem que aprender a lidar com este alguém. Olha, aqui os homens de Davi choraram. A Bíblia diz que eles choraram em Malana, Cássia. Eles choraram até desmaiarem. Ao ponto de desmaiar. Mas sabe o que é interessante aqui, irmãos? Davi também chorou. Como rei, ele também chorou. Não foram levados apenas as mulheres e os filhos dele. Foram levados também as mulheres e filhos de Davi. A sensação que as pessoas têm quando estão sofrendo é que ninguém mais está sofrendo no mundo. É só ele. A dor dele é maior do que qualquer outra pessoa. Ele não vê quem está ao seu redor. É só ele que sofre. É só ele que está sofrendo. Tem a sensação que as pessoas têm quando estão em provação. Ok, irmãos? E houve ali, irmãos, uma mensagem de estímulo. Aleluia. É que no pregador não há dor tangente. Tem muitas pessoas que pensam que porque eu estou aqui na frente pregando, falando, eu não sofro. Eu sofro, meus amados irmãos, igualzinho a vocês. Eu sou humana. Eu oro, eu busco, eu choro como Davi fez. Ele orou, ele chorou, ele buscou. Mas a dor estava na sua alma porque ele tinha perdido os seus filhos. Ele tinha perdido suas esposas. Ele tinha perdido suas casas. Oh, meu Senhor! Nós somos humanos também. Ok? Mas sabe, amados, tem dias que Deus te diz. Se prepara porque hoje eu vou te usar. Mesmo na tua fraqueza. Deus diz pra você, se prepara. Uma certa vez eu fui convidada para ir numa oração, meus amados irmãos. Eu vou contar isso aqui bem rápido. E as pessoas que estavam naquela oração, eles me convidaram ali e estavam fazendo um teste pra ver se realmente Deus me usava. E eles pegaram uma pessoa de muito longe, que ninguém conhecia, que estava doente com câncer e trouxeram naquele culto de oração. E ali nós orando ao Senhor, depois que terminou o culto, aquela mulher veio a mim. E ela disse, irmã Miriam, ore por mim. E eu falei, vamos orar, amada, vamos orar. E eu comecei a orar por aquela mulher. Quando eu comecei a orar por aquela mulher, meus amados irmãos, eu vi um relâmpago que desceu do céu, mas um relâmpago muito forte. Aleluia! E que bateu na cabeça daquela mulher. E entrou dentro do corpo daquela mulher. E aquele relâmpago se transformou, irmão Hélio Leite, como se fosse, aleluia, raízes no corpo daquela mulher. E eu vi aquele relâmpago queimando aquela mulher toda. E eu não entendia o porquê que Deus estava me mostrando aquilo. E aquela mulher começou a gritar. E ela começou a pular. E ela começou a chorar. E ela começou a pular e gritar. E ela dizia, tu és profeta de Deus. Tu és realmente uma mulher de Deus. E aí ela confessou. Nós viemos aqui pra ver. Pra fazer um teste se Deus usava você. Mas Deus te usa, mulher. Remar, churicã, talamanáia. E ela disse, eu estou aqui porque eu vim que é segunda-feira. Isso era num sábado. Segunda-feira eu vou ser internada porque eu vou operar de um câncer que ela tinha no útero. E eu disse pra ela, minha querida, se você ia operar, você já não vai mais operar. Porque esse relâmpago que desceu do céu, remar, churicã, talamanáia. Ele já queimou esse câncer. Você já está curada para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, e para a glória de Deus. Aleluia. Ela foi no hospital na segunda-feira. E eu disse pra ela, você vai ao hospital. Não desmarque sua cirurgia. E ela foi. Chegando lá, tinha que fazer todos os outros testes antes de colocar na mesa de cirurgia. E o médico foi fazer os testes. E sabe o que aconteceu? O médico falou pra ela, você não precisa mais operar. Porque você fez uma cirurgia como no mundo ninguém pode fazer. Não sei quem foi que fez. Mas você tem uma cirurgia diferente. Que ninguém jamais pode fazer uma cirurgia como esta. Você está curada. Oh, aleluia. E aquela mulher foi aqui mesmo no nosso estado. Aqui mesmo perto da nossa cidade. Ela começou a andar de igreja em igreja. E proclamando. E dizendo que Jesus tinha curado ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando Deus quer, Ele usa. E a nossa promessa é maior do que a nossa dor. Aleluia. Eu estou, Jesus disse, eu estou te curando. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, meus irmãos e irmãs, é maravilhoso. Aleluia. Ele é fiel. E a história daquela mulher foi marcada por essa grande cura que Deus deu na vida dela. Segunda, ela foi na segunda-feira no médico. E o médico falou que ela estava totalmente curada. Aleluia. Glória a Deus. Ah, irmãos, não existe plataforma. Não existe dor. Mas naquele dia, eu estava cheia de dor. De angústia. Mas Deus me falou, eu vou te usar. Para a glória do meu nome. Lemanai, te me decolva, lá manchaias. Assim como o Senhor me usou esta semana passada. Mostrando para mim um anjo com uma bola muito grande, jogando em cima dos três poderes. Deus me usou, me mostrando uma bandeira de fogo que corria os territórios brasileiros. Aquela bandeira de fogo que jogava estrelas de fogo em cada território que se passava. Alemanai, te me decolva, lá manchaias. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Juntos, irmãos, com seus homens ali armados, Davi também chorou. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Ok? Tempos difíceis. Amados, vejam bem. Foi feita uma pesquisa que 97% de pesquisas revelam. Que nós que pregamos, ok? Somos, como é que diz, somos traídos, somos caluniados ou feridos por pessoas de nossa própria confiança. Ok? De onde você nem espera, aí é que sai. 70% das pesquisas dizem que pregadores lutam contra a depressão. Essas pesquisas revelam que cerca de 7 mil igrejas se fecham cada ano. Por quê? Porque os pastores já não aguentam mais. Estão sofrendo demais. Oh, Deus. Há cerca de 1.500 pastores desistem do ministério a cada mês. Você tem que lidar com a sua dor. Quando você é chamado, você tem que lidar com a sua dor. Você tem que lidar com o povo. Essas pesquisas informam que apenas 10% dos pastores tendem a se aposentar como pastores. Por quê? Porque o salário é muito baixo. As pesquisas revelam que 90% das famílias de pastores sofrem prejuízos. Porque pouco é lidado e é muito exigido. Irmãos, vamos orar pelos nossos pastores. 78% dos pastores não têm amigos internos, porque eles não confiam. 90% deles trabalham entre 75 a 80 horas por semana. E mais de 50 deles já pensaram em suicídio muitas vezes. Pelo menos uma primeira vez. Segundo, a estatística é altíssima. Este índice, amados, é muito alto. Amados, aqui nos Estados Unidos também foi feita uma pesquisa que a função pastoral está entre as quatro atividades mais difíceis do mundo e do país. Porque ele tem que lidar com a sua dor. Aleluia. Irmão Edivaldo, seja bem-vindo, amado. Deus te abençoe. Você tem que lidar com a sua própria dor. Você tem que aprender a lidar. Porque a tua dor não é maior do que a tua promessa. E se alguns cedem, é porque a sua dor foi maior do que a promessa que Deus o fez. Aleluia. Glória a Deus. Mas olha, o texto diz no verso 6. E Davi recobrou forças. Davi renovou. Davi encontrou ânimo no Senhor. Meus amados, é mergulhar em Deus para lidar com a dor e para lidar com o povo. Porque é interessante, aleluia, que os companheiros de guerra que estavam com Davi, que conheciam suas vitórias e que sabiam que Davi sofria com eles também, a mesma dor. No entanto, meus amados irmãos, eles queriam apedrejar a Davi. Vejam só, seu próprio amigo. Eles queriam apedrejar a Davi. No entanto, eles queriam matá-lo. Esqueceram quem era Davi. E agora, quem matá-lo? Por quê? É preciso lidar com a dor. É preciso lidar com o povo. Mas busque forças naquele que te fará vitorioso. Apesar do deserto. Ok, irmãos? Encontre ânimo como Davi encontrou, aleluia, no Senhor. Paulo disse, não há quem sofra que eu também não sofro. Não há quem padeça que eu também não padeço com ele. Ou seja, as dores e lutas e embates que você passa, eu também passo, aleluia. Nós passamos juntos, recobramos nossas forças no Senhor, aleluia. Não adianta alguém dizer que seu problema é maior do que o do outro. Glória a Deus. Nosso programa da televisão está se findando. Eu gostaria... Eu gostaria... Eu gostaria...